Olá, meu nome é Adiela, sou doutorana de Biologia Bucodental da Unicamp e participo do time da Aigen da Unicamp. Oi, boa tarde. Meu nome é José Mário, sou estudante de Engenharia Agrícola da Unicamp e faço parte do time Aigen Unicamp. Olá, meu nome é Luísa Zucchi Resket, eu sou aluna de Biologia da Unicamp e eu participo do time Aigen da Unicamp. Nossa equipe Aigen Unicamp tem suas pesquisas e esforços voltados para uma competição de Biologia Sintética Internacional e nossas pesquisas focam sempre em resolver problemas e situações, sempre utilizando a Biologia Sintética e Biotecnologia. Temos como objetivo desenvolver um micro-organismo geneticamente modificado que, quando em atividade, irá reduzir a produção de resíduos e tornar a produção de etanol mais sustentável. Nós somos Unicamp. Nós somos Unicamp. Nós somos Unicamp e nós marchamos virtualmente pela ciência neste dia 7. Nós somos Unicamp e nós somos Unicamp e nós somos Unicamp.